Queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando o hino da harpa cristã 77, Guarda o Contacto. Queres tu cantar nas lutas e no amor Queres ser alegre como lutador Guarda o Contacto com teu Salvador 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 Amém, 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 amém Amém, amém 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 Amém